Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça Pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Muito obrigado por me receber na sua casa, obrigado por estar sintonizado na Boas Novas. Você pode ver a nossa programação na sua casa pela sua televisão, no seu smartphone, no seu tablet, no seu iPhone, no aplicativo da Boas Novas e pelo site www.boasnovas.tv pela internet on time, 24 horas por dia, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, pela internet. Aqui no Rio de Janeiro, você que está me vendo pelo canal digital 5.1, bem-vindo, essa é a Boas Novas. Nós estamos agora alcançando toda a cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense. Aí, onde você está, a gente está te alcançando, nossa antena fincada lá no Sumaré. E, se Deus quiser, até final de fevereiro, início de março, a gente coloca a nossa antena na Avenida Paulista, uma das maiores e mais movimentadas e importantes avenidas do mundo. A gente vai estar lá e aí, Sinal Digital em São Paulo, a Boas Novas já está em São José dos Campos, a gente tem um polo de produção lá, além de Manaus e Belém. E São José faz muita matéria, muito evento em São Paulo, mas agora o canal chega na cidade de São Paulo, alcançando uma quantidade enorme de pessoas. Eu acho que, como o André tem dito regularmente, quem assiste o Boas Novas no ar vê o André falando, é a maior quantidade de pessoas que a Boas Novas passa a atingir a partir desse momento, simplesmente porque ela está atingindo todo o Rio de Janeiro, toda a cidade de São Paulo. É muita gente sendo tocada, transformada e abençoada pela nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia e vamos em frente com cabeça para cima. Na medida em que a gente vai envelhecendo, o corpo da gente vai dando sinais desse envelhecimento. É inevitável. A gente vai precisar colocar óculos, a gente começa a escutar menos, a gente começa a ter problema nas articulações e muitas vezes a gente começa a desenvolver algumas doenças mais graves, como a doença de Parkinson, que a gente vai falar hoje no Cabeça para Cima. Então, se você conhece alguém que sofre dessa doença, se você conhece alguém que precisa de informação sobre ela, liga para ela, chame, diga que o Cabeça para Cima está começando agora para falar sobre a doença de Parkinson. Nós vamos ao informativo e eu volto para um papo muito legal. A doença de Parkinson é uma das doenças neurológicas mais comuns dos dias de hoje. No mundo inteiro, ela atinge todos os grupos étnicos e classes socioeconômicas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 1% da população mundial acima de 65 anos é afetado por ela. A prevalência é de 100 a 200 casos por 200 mil habitantes. Nos Estados Unidos, aproximadamente 60 mil pessoas são diagnosticadas como portadoras da doença a cada ano. Aqui no Brasil, existem poucas estatísticas, mas estima-se que 200 mil pessoas sofram da doença. Um estudo epidemiológico em Minas Gerais encontrou uma prevalência de 3,3% em pessoas com idade acima de 65 anos. Então, Cabeça para Cima de hoje vai falar sobre o mal de Parkinson. Eu recebo Gustavo Ferreira, neurologista do Hospital Norte Dor. Gustavo, obrigado por ter vindo. Nada, obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente falar sobre essa doença de prevalência tão grande no mundo e ainda muito estigmatizada e com muitas dúvidas numa população geral. Vai ser um bate-papo bem legal. Verdade. Você é um jovem médico, né, Gustavo? Sim, sim. Legal. Neurologista. Bom ver a galera chegando com vontade em todas as profissões. Bom te ver. Você é jovem, já neurologista e mandando bala lá no Norte Dor. É, obrigado. Legal. Quem está comigo também é a Ana Carolina Alonso. Ela é geriatra do Hospital Norte Dor. Ana, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber aqui. Vai ser uma honra poder conversar um pouquinho sobre essa doença tão comum aqui, né? Uma pena, né? Que afeta muito o envelhecimento, né? É, vamos falar sobre ela, vamos aprofundar o papo. Quem está comigo também, já esteve aqui no Cabeça Pra Cima, é o Flávio Henrique de Rezende Costa. Ele é professor de Neurologia da UFRJ, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mestre e doutor em Neurologia pela UFRJ. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Paulo. Muito bom. Mais uma vez, juntos aqui no Cabeça. Exato. E melhor ainda entre amigos, né? As pessoas aqui são todas amigas. Você esteve com a gente, Flávio, para falar sobre demência, não foi? Foi sobre demência, exatamente. É, verdade. É um programa bacana também. É, legal. Vamos que vamos. Renata Serra, Geriatra e Clínica Geral. Renata, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Paulo, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para falar com um tema que é tão prevalente nos idosos, né? Que é o dia a dia de consultório e que certamente a gente pode informar e buscar um tratamento melhor. As pessoas que vão assistir vão ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da doença e do que tem disponível para a gente oferecer no tratamento e melhorar a qualidade de vida, né? A gente teve agora, recentemente, uma... para quem não sabe o que é a doença de Parkinson, mas nós tivemos durante a transmissão dos Jogos Olímpicos, tanto na abertura quanto no encerramento, no discurso do Nusman, do Carlos Arthur Nusman, dá para perceber que ele está sofrendo do mal de Parkinson, né? É aquele tremor involuntário das mãos, né? É um movimento que você não consegue controlar, né? Ele apoiava e quando levantava ia trocar a página. pode parecer nervosismo para alguns, mas assim, quem já viu, quem já conviveu, sabe que é, que ele já tem um... já sofre desse mal. Você falou ainda, Gustavo, em estigmatização da doença. Por quê? A sociedade ainda se preocupa muito quando vê uma pessoa tremendo sem saber o que é. A gente recebe no consultório, no meu consultório, por exemplo, vem muito paciente que, ah, eu vim porque estou tremendo e as pessoas na rua ficam reparando que eu estou tremendo ou então começa a ficar com mais salivação, dificuldade de deglutição e aí tem vergonha de sair na rua porque está salivando ou porque está tremendo a mão, tem dificuldade para andar e as pessoas se sentem que são observadas de maneira diferente e elas vão em busca ou por vontade própria ou por tantas pessoas falarem para ela, você está tremendo muito, você tem que ir no médico, você está com dificuldade de andar, você tem que ir no médico, você tem que procurar saber o que você tem. As pessoas que têm doença de Parkinson, antes de entender bem como está funcionando a doença propriamente dita, elas se sentem um pouco constrangidas com vergonha por conta dos sintomas que todo mundo consegue perceber. Quer dizer, é triste isso, né? Porque ninguém quer ficar doente e aí a pessoa fica doente, uma doença dessa que gera uma característica física evidente e fica com vergonha de ficar na rua porque as pessoas estão reparando. As pessoas estão ficando loucas, né? A gente está ficando numa sociedade de gente louca, gente doente, que fica reparando na doença dos outros e que louco isso, né, Flávio? É interessante assim, é que nem todo tremor, ele é um tremor de origem parkinsoniana. Então, é muito comum as consultas no consultório, as pessoas virem perguntando, esse tremor pode ser relacionado à doença de Parkinson? Na verdade, o tremor da doença de Parkinson tem uma característica muito singular. primeiro, é que ele é um tremor que tende a ser unilateral, ele tende a predominar em um lado do corpo, né? Um lado só. E é um tipo de tremor que a gente chama de tremor em repouso. O que que é isso? Ele é pior quando o membro, ele está sem a gravidade. Então, quando a pessoa apoia o tremor, ele é mais intenso do que durante a postura. E o grande diagnóstico diferencial da doença de Parkinson, né, é um tremor que a gente chama de tremor essencial, que é um tremor que acontece mais no idoso. Geralmente, ele é um tremor bilateral, e ele acontece quando o paciente está com o membro contra a gravidade. Então, quando ele levanta a mão, o tremor é pior, mas quando ele abaixa, o tremor melhora, por exemplo. E existem características clínicas. Essa questão da assimetria, um lado ser mais intenso do que o outro, é a chave para você dar o diagnóstico do parkinsonismo. E lembrar também que nem todo paciente com doença de Parkinson treme, né? Ah, é? Exatamente. Não é obrigatório. O critério obrigatório para você dizer que o indivíduo tem uma coisa que a gente chama de parkinsonismo é a lentificação dos movimentos. É um termo médio que a gente usa chamado... Lentificação. É a lentificação dos movimentos. Os movimentos ficam mais lentos. Mais lentificados. Em câmera lenta. Em câmera lenta. Então, você olha, por exemplo, na face do paciente, ele pisca com uma frequência menor. É o que a gente chama de face em máscara. E a mímica facial fica muito diminuída. Parece aquela face que a pessoa não demonstra tanta emoção, tanta expressão. Exatamente. E você, desculpa eu te interromper, Flávio, você estava falando da questão do tremor, inclusive na abertura. Geralmente, o tremor do parkinsoniano, ele piora em situações de estresse. Então, naquele momento que a pessoa está exposta, justamente quando um vizinho sinaliza, nossa, você está tremendo, é um momento que ele vai tremer mais ainda. O estresse é um fator que aumenta ainda mais o tremor. Ainda a questão da rigidez, que vem acompanhada também o parkinsonismo, não é só o tremor. O paciente tende a ficar mais rígido. Então, a execução dos movimentos fica mais difícil. As articulações, quando a gente vai examinar, estão duras de alguma forma. É uma coisa que a gente observa muito, é quando você está examinando o paciente, na entrevista, na amnésia, o paciente gesticula pouco. Pouco, é. Quando ele está andando, ele tende a não balançar os braços quando ele está andando. Exatamente. Às vezes o diagnóstico você dá quando ele está entrando no consultório, só de observar. O olho de vocês já faz a leitura. É aquela marcha com os passos mais curtinhos. Uma postura diferente também, né? Eles tendem a jogar o tronco e a cabeça para frente, né? Por que, Ana? Por conta das alterações neurológicas, como um todo, né? As alterações determinam essa... Essa postura aí. Uma coisa que acontece muito é o problema de equilíbrio. Então, quem está ouvindo a gente deve entender isso. Existe uma certa tendência à queda, né? E como é que a gente resolve o problema do desequilíbrio? Mudando o centro de gravidade da gente. Levando o tronco um pouquinho mais para frente. Não é à toa que o esquiador, quando desce uma montanha, o que ele faz? Ele coloca o tronco mais para frente, flete a perna para melhorar o centro de gravidade e melhorar o equilíbrio. O paciente parkinsoniano, ele faz isso de forma involuntária, sem pensar. E aí, no decorrer da evolução da doença, você vai vendo isso de forma cada vez mais... Mas isso também não é uma alteração na doença de Parkinson, que a gente veja de forma tão precoce, né? Essa questão da instabilidade postural, do paciente ter risco aumentado de queda, isso geralmente vem com o passar dos anos. A apresentação inicial da doença de Parkinson é mais o tremor, é mais... É o primeiro sintoma. Não necessariamente. Não necessariamente, porque o Flávio falou que não vai tremer, né? Você tem que ter a identificação. Você tem que ter pacientes que têm tremor. 30% não tem. Não tem. Ou seja, a maioria tem. A maioria tem. O que é o mal de Parkinson? O que é? É a ausência da dopamina? Mas é só isso? O que é? A doença de Parkinson é uma doença neurológica progressiva que se dá pela diminuição da produção de dopamina por certas estruturas do cérebro. Você começa a ter deficiência delas, você começa a expressar os sinais e sintomas, né? Que você classifica, é uma síndrome. É uma síndrome parkinsoniana e dentro dessa síndrome parkinsoniana, o que é habitualmente mais comum e mais ouvido é a doença de Parkinson. Mas tudo se dá por uma diminuição, sendo doença de Parkinson por uma diminuição da produção de dopamina. Da liberação de dopamina. A função da dopamina no organismo qual é, especificamente? Várias funções. Uma das funções, ela funciona no controle motor, do automatismo motor. A gente não pensa para fazer um gesto. Exatamente. Acabei de... Outra função muito importante... Exatamente. Outra função muito importante é a função relacionada à parte do humor e mecanismos de recompensa. Então, a dopamina é o chamado neurotransmissor do amor, né? Não é à toa que a pessoa, eventualmente, quando usa droga, o êxtase, ela aumenta a quantidade de dopamina. Cocaína. Cocaína, né? Afetamina. Exatamente. Afetamina, então, ela está muito relacionada à questão da afetividade, do humor. Não é à toa que a doença de Parkinson, ela deixou... Ser só uma doença motora. Ser só uma doença motora. Exatamente. O paciente com doença de Parkinson, 50% deles tem depressão. E, às vezes, a depressão, ela pode vir antes da doença. Exatamente. Antes do diagnóstico. Pode vir antes do diagnóstico. Uma década antes, então, toda depressão no paciente idoso, o paciente nunca teve depressão, né? Você já tem que ligar o sinal. Abrir uma síndrome depressiva aos 60 anos de idade, você tem que ligar o sinal de alérgica. Não falta Parkinson, mas para outras doenças, para outros demenciais também, tem uma relação... O que gera a diminuição da fabricação de dopamina no organismo? Qual é o fator? Tem algum essencial ou é o envelhecimento natural? Sim, tem vários fatores de risco associados à doença de Parkinson. O principal fator de risco é o envelhecimento. Isso está estabelecido. 90% dos casos, eles são o que a gente chama de condição esporádica. Não existe uma mutação genética conhecida. Ou seja, não é genético. Não é. 10% dos casos são genéticos. 10% pode ser. 10%. Geralmente, a gente recomenda pessoas mais jovens. Pessoas mais novas. Mas mesmo no Parkinsonismo, ter história familiar é um fator de risco de você desenvolver no Parkinsonismo geral, doença de Parkinson como geral. Mas tem as formas genéticas que são mais características dos indivíduos mais jovens. Tem uma série de genes já conhecidos. Mas você só faz essa testagem ou dentro de um protocolo de pesquisa, em uma universidade, ou, eventualmente, para você entender, por exemplo, alguns subtipos genéticos, eles têm um risco maior, por exemplo, de desenvolver complicações relacionadas à terapia, ao uso das medicações. Então, em algumas situações específicas. Mas não é uma rotina. Não é uma rotina. Não é uma rotina do consultório se testar geneticamente os pacientes com doença de Parkinson. Entendi. Eu preciso fazer meu primeiro intervalo. Eu volto para o segundo bloco para a gente aprofundar o assunto. Tem um monte de pergunta para fazer para vocês. e eu quero que o telespectador do Cabeça hoje saia informado sobre isso, para ele saber como é que ele se cuida, como é que ele ajuda a cuidar de quem tem na família, né? Vamos dar essas dicas, esse caminho para eles, tá bom? Eu volto já com Cabeça para Cima. Voltamos com o Cabeça para Cima de hoje, falando sobre o mal de Parkinson. Quem dá nome à doença, Flávio, você estava me dizendo, é o James Parkinson. James Parkinson. Médico primeiro a descrever a doença. Ele falou que... Que ano foi isso, você sabe? Foi 1817. 1817? 1817. É interessante que o James Parkinson, ele descreveu esses pacientes. Ele descreveu seis pacientes. E ele fez isso na forma de ensaio. Não existe mais isso na medicina, né? Você nem descreve nenhuma doença na forma de ensaio. Introdução, metodologia, resultado, conclusão, discussão, não. Ele fez isso na forma de ensaio. Ele descreveu seis pacientes. Dos seis pacientes, três, ele simplesmente não examinou pessoalmente. Ele só via os pacientes e ele fez a descrição e observando. Como a Renata falou, né? Exatamente. O cara entra no consultório, você já... É. E, obviamente, não foi ele que deu o nome de doença de Parkinson, né? Claro. Quem deu o nome de doença de Parkinson foi um grande neurologista, alguns anos depois, chamado Jean-Martin Charcot, na França, que, lendo a descrição dele, falou assim, essa doença que eu estou vendo hoje, ela tem que se chamar doença de Parkinson, pelo brilhantismo da descrição do James Parkinson. Além do tremor, além dessa que é o mais visível, que outros sintomas podem determinar a... Hoje em dia, a gente acredita que já tem alguns sintomas que aparecem antes mesmo do diagnóstico de Parkinson, né? Antes dessa manifestação clínica tão exuberante da doença. que seria constipação intestinal, diminuição do olfato, a depressão, a depressão que nós falamos aqui antes, ansiedade, né? Distúrbios psiquiátricos, distúrbios do sono, né? O sono, que são super frequentes também. E aí depois, os sintomas mais clássicos, né? Que nem o Flávio já falou. O tremor em repouso, que muitas vezes é descrito como um contar de moedas, né? O paciente fica com a mão parada. Uma bradicinesia, que é a identificação dos movimentos. E uma rigidez, que é uma rigidez chamada de rigidez em roda denteada. Isso numa fase mais precoce, mais de início de doença. Em fases mais tardias, você pode ter alteração postural, né? Você pode ter chamadas desautonomias, que seria uma dificuldade no controle da frequência cardíaca, uma dificuldade no controle da pressão arterial e evoluindo com distúrbios cognitivos, né? Doente com doença de Parkinson, no final de vida, ele pode... Ele vai evoluir com demência. Ah, vai. Ou seja, o Parkinson pode ou vai? É certo que vai evoluir para uma demência ou pode evoluir? E se não acontecer nada no meio do caminho de evolução de doença dele, alguma hora ele vai chegar na demência. Assim como ele vai ter dificuldades de deglutição, né? Que é a chamada disfagia. Isso é a evolução esperada do paciente que tem doença de Parkinson. Agora, é importante ressaltar também que todas... Tanto a demência quanto essas outras manifestações, elas são tratáveis. Existe tratamento. Os geriatras, os clínicos ajudam bastante, né? Eu queria saber isso da Ana e da Renata. Vocês são geriatras. Quais são as maiores reclamações dos pacientes de vocês? O que é a primeira queixa que eles fazem quando eles chegam lá? O que é? Pacientes com doença de Parkinson, no caso. Como o Flávio falou, geralmente início de doença, a gente pega mais pacientes com queixa de tremor, com lentificação de movimento. Isso atrapalha muito o dia a dia do idoso, né? A gente chama de atividades de vida diária, né? Existem atividades mais avançadas, dirigir, né? Enfim, trabalho, profissional. Atividades mais intermediárias, que é sair de casa, fazer compras, andar na rua. E atividades mais básicas de autocuidado. O paciente, geralmente, já começa a ter... Porque pode ter alguma alteração nessas atividades. Exatamente, nessas atividades. E isso começa a ficar cada vez mais evidente conforme a doença evolui, né? Vai avançando. Em que idade eles procuram vocês, assim, mais ou menos? A partir de que idade? Isso é super variável, Paulo. Assim, desde os 60, 50 anos, para uma questão mais preventiva, né? Mas o doente com doença de Parkinson, a questão motora, muitas vezes a queda, né? Porque o paciente, com o avançar da doença, a chance dele levar um tombo, cair, e as consequências disso, uma fratura, por exemplo, são muito frequentes. Então, às vezes, o paciente não chega com o diagnóstico de doença de Parkinson, mas chega porque está caindo e ninguém explica o porquê. É. Vai por um outro motivo. Ou a questão cognitiva mesmo, né? O paciente chega queixando, não está lembrando das coisas, já não consegue fazer coisas que ele fazia antes. E aí, no exame físico, você detecta que ele tem sinais de Parkinsonismo. Porque quando a gente fala desses sintomas, do tremor, da rigidez, da lentificação dos movimentos, a doença de Parkinson não é o único diagnóstico, ele é o mais frequente. Mas, inclusive, à medida que a população vai envelhecendo, existem outras causas desses sintomas, que a gente chama de uma síndrome parkinsoniana, que não são a doença de Parkinson. E, de um modo geral, estão associados à perda cognitiva, né? Perda de memória, quadros demenciais, riscos aumentados de queda muito precoce, a doença de Parkinson, o paciente cai depois de muitos anos de doença. E algumas outras formas de parkinsonismo, no primeiro ano, o paciente já tem quedas repetidas, já fratorou o fêmur e é um outro diagnóstico. E com peculiaridades, assim, bem importantes do tratamento, né? Embora as medicações que a gente use sejam as mesmas, a resposta ao tratamento não é. Então, a gente, às vezes, precisa muito mais de uma equipe multidisciplinar com outros profissionais para ajudar na condução do caso, para dar um suporte maior para aquela família que está vivenciando não só o estresse da doença em si, mas de tudo o que acompanha junto, a questão social, por vezes financeiras e por aí vai. É, uma pessoa doente em casa, ela afeta o cotidiano, né? Exatamente. De todo mundo, né? A família doece junto, né? A família toda, né? E esse é um conceito muito importante, né? A pessoa que tem doença de Parkinson não tem que ser tratada por um neurologista ou por um geriátrico. O ideal é que ela consiga ter todo um suporte multidisciplinar, ter o neurologista, o geriátrico, o psicólogo, se for possível, a atividade física, a exoterapia, o fonoaudiólogo, todo mundo acompanhando junto o paciente e a família, né? Lá no hospital, no fundão, né? Quando a gente vê os pacientes com doença de Parkinson, a conversa é a seguinte, olha, o seu tratamento é 50% remédio, 50% atividade física. É, se você estiver tomando só remédio, você está tratando 50% da sua doença, se você estiver fazendo só atividade física, 50%. Então, nós vamos combinar isso. Então, e a atividade física, ela tem que ser uma atividade praticamente diária. Não é aquela coisa de sair 10 minutinhos e ir na calçada, não. Tem que ser uma atividade... Não é passear, né? Não é passear. Fazer atividade física. Fazer atividade física. Atividade física com foco, alvo, para treinamento de equilíbrio, treinamento de marcha, um pouco de treinamento de força, alongamento. Outra coisa que é muito importante também nos pacientes, são as medidas de prevenção de queda. Exatamente. E outra coisa... É concomitante a osteoporose, né? Exatamente. Na população idosa. Ah, sim. É tudo junto. É tudo junto. Envelhecer é um negócio complicado, né? Exatamente. Em geriatria, a gente brinca que é tudo quase multifatorial, né? É difícil você achar uma causa única. Não, é uma só, né? Exatamente. E a parte de reabilitação também, cardiovascular, né? Porque aquilo que a gente estava falando, né, Renata? Assim, o paciente com doença de Parkinson, ele não é assínio motora. No modelo atual, o que a gente coloca, assínio motora é a ponta do iceberg. Mas ali para baixo vai ter outras coisas. Constipação, como o Gustavo bem lembrou. Apatia, depressão, a própria mobilidade, ela leva ao descondicionamento aeróbico. Claro. Então, qualquer um de nós aqui, se ficar três semanas sem fazer nenhuma atividade física, você pode fazer... Exatamente. Imagina uma pessoa idosa de 70, 75 anos. Então, você tem que quebrar todo esse ciclo, né? De descondicionamento físico. E isso é muito importante para os pacientes. Inclusive, o sono do paciente com doença de Parkinson é super prejudicado pela característica e da própria doença, né? Exato. Por que, Renata? Na verdade, você tem diversas alterações, né? Alterações que a gente chama de um pedaço do sono, que é o sono REM, né? Às vezes, esses pacientes têm sonhos que a gente chama vívidos, né? Ele gesticula, às vezes verbaliza durante o momento do sono, que era para ele estar completamente descansado. Sono profundo, né? Exatamente. Geralmente, isso é o companheiro, né? É, exatamente. Geralmente, é o companheiro quem reporta isso para o médico durante a consulta. Os pacientes, além disso, têm outras condições associadas, tipo síndrome das pernas inquietas, têm uma prevalência maior no paciente com doença de Parkinson, que é uma necessidade de levantar e mexer a perna, principalmente de noite, quando ele se deita. Esses doentes, às vezes, homem, né? Tem a questão de hiperplasia de próstata, então, se levanta já diversas vezes para ter que urinar. É, urinar, é um ato de queda. Junto disso, ainda tem o próprio distúrbio do sono relacionado à doença de Parkinson, ou seja, o sono fica todo fragmentado e, consequência disso, durante o dia, está sonolento. E o exercício físico ajuda, inclusive, nisso, na melhora do padrão de sono. Então, é realmente uma questão importante do tratamento, né? Muito importante. E a questão do diagnóstico também, né? Sim. Porque o que acontece? O diagnóstico correto, né? Imagina a quantidade de sintomas que o paciente tem. Então, não é incomum esses pacientes procurarem diversos médicos antes de receber o diagnóstico de Parkinson. Ainda mais no sistema de saúde como o nosso, que é porta aberta, né? Não existe um direcionamento. Então, o paciente, às vezes, passa anos procurando gastroenterologista para resolver um problema de constipação, ou vários médicos para resolver um problema de sono. É, do sono, né? Recebe, inclusive, prescrições inadequadas por um problema do sono, que, na verdade, é secundário a uma outra doença, né? Exatamente psiquiatras, né? Porque muitas vezes abre com o quadro de depressão. Então, até muitas vezes o diagnóstico, às vezes, demora alguns anos, eventualmente, para alguém perceber, não, vamos juntar isso tudo aqui. É uma pena, né? Porque a gente perde tempo de tratamento e perde qualidade de vida nesses anos. E num país como o Brasil, né? Onde você tem um sistema de saúde precário, né? Você está falando, o cara quer marcar uma consulta com o gastro, leva três, quatro, cinco, seis meses. Tem que chegar de manhã cedo na fila para pegar uma senha para ser atendido numa UPA, num posto de saúde. A gente está falando de um país onde estrutura para cuidar de seus doentes é muito ruim, né? É muito ruim. Você tem uma doença que precisa de uma equipe multidisciplinar para cuidar, você vê como é importante prevenir. Eu acho que aqui no Brasil, o brasileiro devia colocar na cabeça dele o seguinte, eu tenho que me precaver, eu não posso ficar doente. Tem essa questão da inevitabilidade pela idade, mas a gente tem que procurar caminhos que nos levem a uma vida saudável. A gente cansa de falar isso aqui na cabeça para cima. Isso aqui a gente repete todo dia. a alimentação saudável, o exercício físico, tudo isso que todo mundo sabe, mas não faz, o que é impressionante também. O Parkinson é uma... ela acontece, né, por uma diminuição da produção de dopamina. O exercício físico ajuda na produção de dopamina, né? Ou seja, então, exercício físico pode ajudar a prevenir a doença de Parkinson, independente da idade, ela vai retardar. Isso é uma... Eu não fico a profissão. Essa é a pergunta aí. Essa é a pergunta... É polêmico? O que a gente sabe, eu acho que o Gustavo pode falar. Fala, Gustavo, é uma teoria? É uma teoria de que uma atividade física de média ou alta intensidade, você serve como um fator de prevenção, né? Um fator protetor contra a doença de Parkinson. Só que isso tem alguns viés que a gente não consegue ter certeza se é a atividade física realmente que melhora o paciente ou não. Ou seja, a gente conseguir manter o doente mais ativo propriamente de... Mas eu digo antes do diagnóstico. Como prevenção, né? Como prevenção. Também é uma polêmica? Ah. É uma polêmica. Mas, assim, a polêmica é especificamente em relação à doença de Parkinson. Mas não é uma polêmica em relação à saúde de uma forma geral. Benefício, claro. E o que acontece? Geralmente a gente costuma falar para os pacientes. Se você tiver uma doença neurodegenerativa num cérebro previamente saudável, que sofreu menos insultos, por exemplo, porque não teve AVC, é muito melhor do que você ter... Então, por exemplo, se você proteger o seu cérebro de doenças vasculares, por exemplo... E o exercício físico é um grande fator protetor. Isso já é uma grande diferença. É benéfico. É benéfico. O que não garante é que a pessoa vai... Vai estar protegendo a pessoa. Vai estar protegendo ou vai estar retardando. Isso, exatamente. Tem uma idade, assim, que é a idade média, vocês duas que lidam, assim... Na verdade, você é progressivo, né? Você, na verdade, tem uma incidência... A idade média que eu digo, assim, tem uma idade média de start. De diagnóstico. Uma idade média, assim, de diagnóstico. Sessenta e cinco, sessenta, setenta. Sessenta, setenta anos. Setenta anos. É. Acima dos sessenta é muito mais comum, muito mais prevalente, né? Mas uma idade média seria... Mas a idade é setenta, assim. Setenta, setenta anos e meio. Que começa. É. Ou seja, cuidemos-nos. Exato. Mas, por exemplo, lá no hospital, nós tivemos pacientes já com diagnóstico de doença de Parkinson, forma genética, aos 14 anos de idade. Mas, felizmente, é incomum. É raro em que proporção de percentual? Ah, é menos de um por cento. Menos de um por cento. Mas pode. Pode. Hoje, atualmente, lá no hospital, pacientes abaixo de cinquenta anos, obviamente, nós somos um hospital de referência. Então, a gente recebe... Claro, todo mundo. Não é uma coisa incomum no nosso ambulatório. Então, a gente volta e meia tem pacientes com trinta e oito, quarenta e quatro, quarenta e oito. E por que aqui você acredita isso, Flávio? Provavelmente um peso genético maior nessa população. Nessa população. Então, esses pacientes têm uma incidência maior dessas mutações genéticas que a gente comentou no início. E, agora, essas mutações, elas estão de vários tipos, né? Podem ser mutações que são esporádicas, podem ser mutações realmente familiares. E aí, isso cabe ao centro mais de referência, investigar e avaliar caso a caso, né? Qual o paciente que merece uma investigação um pouco mais aprofundada em relação a isso? Tá bom. Vou fazer mais um intervalo e volto já com cabeça pra cima. Hoje, falando sobre o mal de Parkinson, uma doença que atinge uma boa parte da população, uma grande parte da população idosa do país e do mundo. É uma doença mundial. E a gente está aqui procurando dicas pra te ajudar a conviver, entender e procurar viver melhor com esse problema. A gente volta já já. Cabeça pra cima Cabeça pra cima de volta, hoje, falando sobre o mal de Parkinson. E antes de continuar com o papo, quero agradecer a você, semeador de Boas Novas, que gosta da gente, que acredita na gente, que colabora com o nosso trabalho, que financia o nosso trabalho, que ajuda com recursos financeiros, que mantém a Boas Novas no ar, nos quatro polos de produção, Rio de Janeiro, Manaus, Belém, São José. A tua ajuda é muito importante, a tua oração é muito importante. E muito obrigado, muito obrigado. Obrigado porque você está aí, obrigado porque você divulga o nosso trabalho, obrigado porque você faz parte do nosso time, faz parte dessa galera que gosta, que espalha o sinal, que espalha a mensagem, que espalha a programação da Boas Novas. Tá bom? Indica a gente, mostra pra todo mundo que a gente está no ar. Agora, cada vez mais, Rio de Janeiro, canal digital, São Paulo digital, só coisa boa, né? Só notícia boa. Então, muito obrigado a você, semeador de Boas Novas. Galera, a gente estava falando aqui desse problema e da questão da idade, vocês falando que pode haver um público que tem essa doença mais cedo, pode, um diagnóstico precoce, mas isso não é o fator determinante da doença. Depois que houve o diagnóstico do mal de Parkinson, qual é o tempo e qual é o tratamento, e qual é o tempo médio desse tratamento e percentual de cura. Então, são três perguntas. Tivemos o diagnóstico. Qual é o tempo... Você teve o diagnóstico, você tem que tratar o mais precocemente possível, né? Você tem que fazer tanto o tratamento, você deve fazer tanto o tratamento medicamentoso quanto o tratamento não medicamentoso. O não medicamentoso são todas essas medidas que nós já falamos. O tratamento medicamentoso tem que visar aumentar a quantidade de dopamina na circulação sanguínea, no sistema nervoso central. Assim, existem várias classes de medicamentos e a maioria tem essa finalidade. Isso é uma coisa curiosa, porque quando a gente usa... Quando a gente fala em doença de Parkinson e a gente usa o medicamento mais utilizado, que é a levodopa, a gente espera que o paciente tenha uma melhora importante dos sintomas. Se o paciente, se você usa o remédio na dose correta, com as tomadas corretas e o paciente não melhora, você já tem que ficar mais atento se você não está deixando passar nenhuma outra informação e fez um diagnóstico errado. A partir do momento que você começa a tratar, a gente sabe que o paciente, apesar do tratamento, a doença é progressiva, não existe cura ainda. Não existe cura. Não existe cura. Existe muita pesquisa, né? Existe muita pesquisa. E a gente, a levodopa é um medicamento que a gente comumente vê uma resposta a ela nos primeiros cinco, não muito depois dos dez anos que você já está fazendo uso do medicamento. E aí você começa a associar outras drogas. E o tratamento farmacológico medicamentoso, né? E tem muita pesquisa nova usando técnicas cirúrgicas, que nem o Flávio já falou, dos eletrodos de estimulação profunda cerebral, que inicialmente eram indicados para pacientes com doenças mais avançadas, já bem restritos, já com bastante dificuldade de locomoção. E cada vez mais está pesquisando isso para início mais precoce em pacientes. Não sei o que você vê lá. Então, ou seja, o tratamento pode durar de cinco a dez... Não, não, não. O tratamento vai durar para sempre. O tratamento vai durar para sempre. A boa resposta que a gente vê com a levodopa... Ah, entendi. ...são nos primeiros cinco a dez anos. A boa resposta. A esse medicamento, né? E aí depois você tem que fazer a associação de medicamentos, né? Você vai associando grupos farmacológicos diferentes. Mas começou a... é para sempre. Começou a tratar para sempre. Inclusive, o Gustavo mencionou, mas é importante repetir assim, um dos critérios para o diagnóstico da doença de Parkinson é uma boa resposta ao tratamento. Principalmente essa medicação chamada levodopa. Se você prescreve levodopa para o paciente e ele não responde, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar o diagnóstico da doença de Parkinson. Porque os pacientes com doença de Parkinson, por definição, eles respondem em torno de 70% a 80%... Ah, essa medicação. Essa medicação. Em relação aos sintomas. Agora, essa medicação, geralmente ela vai ser utilizada por todo o período de tratamento do paciente, mas ela está associada a algumas intercorrências, digamos assim. Às vezes o paciente começa a ter uma certa flutuação dos sintomas, uma certa perda de efeito durante determinados horários. E aí, nesse caso, está indicado utilizar outros medicamentos associados à levodopa. E existe um grande número de classes de medicamentos que podem ser utilizados, que potencializam muito o efeito da levodopa. Recentemente chegou no país a forma, um adesivo da rotigotina, que é um agonista de dopamina que pode ser utilizado. Mas existem outros agonistas de dopamina que são utilizados por via oral, existem alguns antidepressivos que funcionam também. Então, as opções são múltiplas. Para aqueles pacientes que têm uma complicação motora associada à levodopa, que seriam essas flutuações motoras, existe a possibilidade da indicação de um procedimento chamado de simulação cerebral profunda. Mas esse procedimento, só 10% dos pacientes com doença de Parkinson se aplicam a esse procedimento. Que é esse procedimento cirúrgico que você tinha falado, que o Gustavo está lembrando. Exatamente. Por que só 10% dos pacientes? Porque esses pacientes, existe uma grande restrição. Por exemplo, o paciente não pode estar com depressão e fazer esse procedimento. Então, 50% dos pacientes com doença de Parkinson têm depressão. Então, se ele estiver com depressão em atividade, contraindicado. Os pacientes não podem ter um distúrbio cognitivo, ou seja, não podem ter demência. Se você faz esse procedimento no paciente com demência, a demência piora o Parkinson do paciente. Os pacientes, eles têm que ter uma condição clínica adequada. Então, pacientes acima de 70, 75 anos, acabam não sendo elegíveis. Então, o grupo de pacientes, geralmente são aqueles pacientes um pouco mais jovens, com boa cognição e sem depressão. E que flutuam, ou seja, no universo dos pacientes com doença de Parkinson, 10% vão ter essa indicação. Ana e Renata, a gente está vivendo num país em que a média de idade aumentou de muitos anos para cá. As pessoas começam a viver, já vêm vivendo mais, exatamente porque, de um certo modo, nós adquirimos uma consciência em relação a nos tratarmos. Aqui no Rio de Janeiro, então, a atividade física é uma coisa muito difundida, muito praticada. A gente vive numa cidade junto ao mar, né? Então, todo mundo corre, todo mundo pedala. As pessoas passaram a perceber a importância de se alimentar melhor. A gente tem aí uma leva de produtos orgânicos, a volta da alimentação orgânica, né? Enfim, a caça às bruxas, a tudo que faz mal, a comida industrializada, enlatada, refrigerante, açúcar, enfim. E vocês lidam com pessoas que já estão na terceira idade, ou seja, estão vivendo mais. E aí, no meio dessa onda boa de viver mais, se alimentar melhor, elas dão de cara com essa história. Como é que fica a cabeça das pessoas? Como é que elas tratam da cabeça? Como é que vocês percebem esse impacto do diagnóstico e como é que elas ficam? Na verdade, foi aquilo que a gente comentou, né? É o impacto na qualidade de vida da pessoa, né? A dificuldade de fazer as atividades que ela fazia antes. A própria doença de Parkinson em si, como a gente já comentou, às vezes é precedida ou tem como uma das manifestações o caso de depressão, né? Então, existe o luto do próprio diagnóstico da pessoa saber que está com mais dificuldade, a tristeza embutida nisso. E a própria depressão patológica mesmo, da doença em si, né? É muito comum, né, Renata? A gente vê a depressão preceder anos, né? A doença de Parkinson, como a gente já comentou aqui. Então, a gente vê, e não é só o paciente que sofre, né? A família sofre, às vezes, aquele paciente, por mais que seja idoso. Ainda é o patriarca, a matriarca da família, ainda é o chefe da família. E você vê uma pessoa tão respeitada, tão querida por todos, né? Doente, passando a ser mais limitado, né? A família toda sofre junto, né? Então, como a gente falou aqui, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, né? Focar nos sintomas não motores também, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. É parar de olhar exclusivamente para o tremor, por exemplo, e olhar para outras coisas que afetam igualmente a qualidade de vida, que é a depressão, a ansiedade, né? O sono. Tratar isso, a partir... E prestar atenção que, às vezes, o próprio tratamento que a gente oferece, a levodopa, ela não é isenta de efeito colateral, ainda mais quando a gente fala da população idosa, né? Então, às vezes, o doente vinha sem nenhum sintoma psiquiátrico, por exemplo, e quando você começa o remédio, desencarrega, deflagra psicose, alucinação, né? Então, ter esse reconhecimento, explicar para a família qual é a proposta do tratamento, até onde a gente quer chegar, os efeitos colaterais que a gente pode vivenciar no meio do caminho, né? E estar atento a essas outras questões psiquiátricas, né? De depressão, ansiedade, para que a gente possa intervir o mais rápido, né? Porque quando a gente não trata, não só o paciente fica deprimido, mas o cuidador fica sobrecarregado, às vezes abre um quadro de depressão também, e o cenário de cuidado fica muito mais difícil da gente ter a melhor resposta, né? Mas eu acho que o diagnóstico precoce da doença ainda é o melhor, e o cuidado, quando a gente fala da população mais idosa, do melhor tratamento farmacológico que a gente vai entregar. Alguns são mais indicados para o idoso, outros não, né? Algumas drogas, por exemplo, a gente evita nessa população, não só pelo risco de psicose, mas porque faz retenção urinária, deixa a visão turva, oscila muito a pressão arterial e tem uma chance maior do idoso cair, né? Então, a escolha do tratamento também deve ser bem criteriosa para a gente não fazer mais mal do que bem, né? Flávio, desculpa, você pode até responder. E o tratamento, o uso de medicamento, da medicação, vai fazer com que o paciente possa voltar em que proporção a essas atividades que a Ana descreveu, por exemplo? Olha, em boa parte, eu diria que na maioria dos pacientes, o tratamento tem bastante sucesso, principalmente quando você faz o diagnóstico precoce. A levodopa, ele é um remédio que ajuda muito nos sintomas dos pacientes. Até eu sugiro que as pessoas assistam um filme chamado Tempo de Despertar, que é o Awakenings, né? Sim. Aquele filme é fantástico, conta um pouco dos primeiros experimentos com levodopa nos Estados Unidos e é exatamente aquilo que acontece, as pessoas melhoram muito. Mas é muito importante não só o tratamento com levodopa, mas o foco nessa questão dos sintomas não motores que a Renata colocou. Lá no hospital, nós fizemos há uns anos atrás, inclusive foi minha tese de mestrado, a minha tese foi depressão e qualidade de vida na doença de Parkinson. E nós aplicamos um questionário de qualidade de vida dos pacientes e cruzamos as informações com todos os sintomas que os pacientes tinham. O principal fator de impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes é a depressão. Era a depressão. Depressão. Então, se você tem um sintoma que você tem que escolher para tratar no paciente parkinsoniano, escolha a depressão. Entre o tremor e a depressão, escolha a depressão. Se você trata a depressão do paciente e tira ele da depressão, você melhora muito, porque o tremor, na maioria das vezes, não é incapacitante. Ele pode gerar algum tipo de embaraço social. A depressão é deprimida. A depressão é deprimida, não sai de casa, não come, aumenta o risco de suicídio. E ainda respondendo o que ele falou, quando o diagnóstico é de doença de Parkinson, o paciente responde muito bem no início da terapia. Se ele não responder, a gente tem que começar a olhar para outras causas desses mesmos sintomas de Parkinsonismo, mas que não é a doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson, a resposta é muito boa nos primeiros anos. É, a resposta é muito boa. E outra coisa que é importante também, e aí o papel do geriatra nisso, né? O paciente com doença de Parkinson, ele tem que ter uma equipe multidisciplinar, mas ele também não tem que ter muitos médicos. Sem dúvida. Por quê? Porque se cada... Cada médico for... Muitos sintomas, então se cada médico faz uma mudança no tratamento, o risco de interação de remédio, polifarmácia é enorme. Polifarmácia é muito grande. Então, assim, ele tem que ter um clínico ou um geriatra, o neurologista, obviamente, como médico. E os outros profissionais, eles devem... Eles vão atuar ali pontualmente, né? Como pareceristas. Né? Por quê? Vai fazer uma fisioterapia, vai... Exatamente. Porque se ele começa... Para cada sintoma novo que aparece, ele vai num médico, no outro prescreve, então isso gera, às vezes, muito problema. A gente já falou, né? Que tem muitos sintomas não-motor relacionados, tem sintomas, como a Renata falou, do próprio tratamento, inerente ao tratamento, que a gente tem que ficar alerta, né? Atento. E agora, os sintomas e efeitos colaterais de outras medicações para os outros sintomas. Então, realmente, é uma complexidade inerente ao tratamento. Exatamente. Importante olhar, ir ao médico, se consultar. Exato. Né? E o que a gente comenta sempre com os pacientes, né? Assim, qualquer remédio novo, fale com a gente. Porque vários medicamentos, eles podem piorar os sintomas parkinsonianos. Então, exemplo típico, né? Inclusive, do tratamento de depressão. Exatamente. Então, por exemplo, remédio para vertigem, piora o sintoma parkinsoniano. Então, os pacientes idosos têm muita vertigem. Então, não pode tomar. A maioria das vezes, a questão é resolvida com exercícios labirínticos. Então, remese, né? Quando tem nauseado, alguns remédios para a náusea, para enjoo. Eles bloqueiam dopamina. Para sono, né? Sério. Alguns remédios para acalmar a noite, né? Eles têm a noite mais agitada. Dorme mal, começa um remédio para a noite. Para ansiolítico. Ansiolítico. Isso mexe com o equilíbrio, paciente cai à noite. É, alguns outros que são chamados de neurolépticos, que podem piorar os sintomas parkinsonianos. Que a gente usa, às vezes, para tratar essas alucinações. É, podem piorar. Então, remédios para alguns antipertensivos, não todos, alguns, por exemplo, bloqueadores de canal de cálcio. Eles pioram o tremor dos pacientes. E aí, novamente, uma coisa que a gente faz, eu preciso ir ao intervalo, só vou dizer essa frase, Adriana, prometo. A gente precisa evitar a automedicação. Já falando sempre disso aqui. Automedicação, tá com nada, né? Exatamente. Eu vou ao intervalo, volto já para a gente terminar o Cabeça pra Cima de hoje com a galera que está falando sobre o mal de parkinson, brilhantemente, e com boa música. Volto já, já. Cabeça pra Cima de volta, hoje falando sobre a doença de parkinson. Tenho certeza que você ouviu tudo que os nossos médicos especialistas falaram. Procure ajuda, procure o seu médico, procure o tratamento, que o tratamento existe. Cura ainda não existe, mas o tratamento existe, ele pode ajudar você a ter uma qualidade de vida muito melhor, e isso é o mais importante, né? A gente só tem mais três minutinhos, como diz o Pablo, do Antenazzo, vou dar um minuto pra cada um, eu não sei de onde ele tira essa temática, né, Pablo? Eu assisti, me preparando pro programa, um vídeo na internet, não sei se é verdade ou se é mentira, na internet tem essa, não sei, mas eu vi um paciente com parkinson, acompanhado de um médico, e ele tomou gotas da essência, do extrato, do tetra e do canabinol, que é o composto principal da canabis ativa, que é a maconha. Muita gente no Brasil hoje está importando esse remédio pra crianças que têm convulsões, crianças que têm esse tipo, algum tipo de problema neurológico. E aí, doutores, neurologistas, vocês ouviram falar disso? Melhora? É possível? Porque no vídeo o paciente fica melhor. Isso ainda é muita polêmica, né, Paulo? Sim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de querer apostar todas as nossas fichas no canabinol. Tem muito estudo recente, tanto pra epilepsia, epilepsia até mais, alguns estudos. É o campo mais estudado. Dança de parkinson, alguma coisa. A gente tem que esperar, ver o que vai acontecer a médio prazo com esses doentes, a longo prazo, saber quais são os efeitos que eles vão apresentar, tanto de benefício quanto de malefício. Assim, a gente tem que continuar estudando, tem que continuar evoluindo, mas ainda é muito polêmico. Ainda é cedo. Ainda é. Pelo menos eu entendo que ainda é um pouquinho cedo pra gente depositar o tratamento de uma doença de parkinson, baseado no que a gente tem de evidência hoje em dia. Entendi. Pouca pesquisa ainda, Flávio, financiária? Tem algumas pesquisas no Brasil, o grupo de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, o professor Vitor Tumas, começou um estudo com canabidiol, pacientes com doença de parkinson, focando, avaliar todos os sintomas. Assim, parece que pode existir algum efeito, algum benefício em relação ao apetite dos pacientes. Então, aquele paciente que não come, que é inapetente, talvez melhore um pouco o apetite, talvez tenha algum efeito também no sono, mas o que a gente falou é uma doença complexa, que não é só a questão motora, tem várias questões não motoras, subcognitivo, constipação. Então, é muito difícil você pensar que um remédio só vai chegar lá, vai resolver todas essas questões. Então, talvez, no futuro tenha um papel para o tratamento específico, como, por exemplo, na esclerose múltipla, existe o tratamento, existe uma indicação com canabidiol para tratamento de dor dos pacientes. Então, você trata um sintoma com aquilo, mas eu não acredito que seja uma droga que vai causar cura e vai reverter todos os sintomas, entendeu? Entendi. Queridos, muito obrigado pelo papo, esclarecedor. A gente sempre fala, a gente aprende muito aqui no Cabeça Pra Cima com vocês. Muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado, Renato, por ter vindo. Obrigada a você, Paulo. Foi um prazer, prazer enorme. O papo foi ótimo. Flávio, obrigado. Eu que agradeço. Prazer te rever. Obrigado. Volte sempre. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Ana, obrigado. Obrigado. Boa sorte no seu trabalho. Obrigado. Deus te abençoe. Tá? Meu querido, obrigado. Obrigado a você. Foi muito legal o bate-papo. Obrigadão. Tudo bom. Legal. Muito bom. Obrigado mesmo. A gente termina o Cabeça Pra Cima de hoje esperando que você tenha sido bem informado e busque ajuda, tratamento, porque pra tudo tem tratamento. Então, busque ajuda, busque tratamento pra você poder conviver melhor com a sua doença, com o seu problema. Eu termino o Cabeça de hoje com Edu Paiva cantando pra gente. Tchau. Tchau. Ele é o caminho, a verdade e a vida que liberta e que me faz viver. Me deu um novo coração, esqueceu o meu passado e mudou, mudou tudo em mim. Agora tudo novo se fez, tudo se fez novo em mim. Tudo se fez novo em mim. Agora vim pela fé. Agora tudo novo se fez, tudo se fez novo em mim. Eu já é o caminho. Tchau.